Olha só, em Arasatuba, entra ano e sai ano e tem um problema que parece nunca ter fim, né? A falta de acessibilidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou dois deficientes pelas ruas e calçadas da cidade e comprovou que tanto em bairros afastados quanto na região central, as dificuldades são imensas, viu? É perigoso para muita gente, principalmente para quem tem algum tipo de limitação física. Ernesto, 40 anos de idade, morador da zona norte de Arasatuba. Ele foi escolhido pela nossa equipe de reportagem para ajudar a mostrar um problema comum no município. A falta de acessibilidade nas ruas e calçadas. Na infância, Ernesto foi diagnosticado com a miotrofia espinhal tipo 2 e desde pequeno, a cadeira de rodas tem sido a companheira para a locomoção. Ao sair de casa, uma rampa que ele mesmo mandou construir para conseguir passar com a cadeira. Para ele, seguir pela calçada é praticamente impossível. Então, na maioria das vezes, o caminho é pela rua. Parece uma coisa de nada, né? Só para correr a água aqui, fizeram essa baixadinha aqui. Isso já é bem perigoso para você, né? Então, essa coisinha de nada acaba se tornando um grande transtorno, né? Essa rodinha pegar aí dentro, eu vou ficar por um bom tempo aqui. Então, tem que passar com muito cuidado, né? Ah, é. Tem que saber como passar também, né? E às vezes... Aí, às vezes dá certo. Essa dificuldade tem praticamente na cidade inteira, até no centro. Eu reparei que você foi logo já para a rua. Não tem como andar na calçada? Impossível. Pela calçada, não tem como mesmo. Vamos tentar andar mais um pouquinho até o mercado? Vamos lá. E aqui eu percebo que a movimentação de veículos não é muito grande, né? Mesmo assim, é perigoso andar sempre pela rua, né? É. Agora, de manhã, não tem tanto movimento. Mas, na parte do almoço, o movimento é bem maior. É, né? Se a gente percebe aqui, ó, a calçada aqui do lado está cheia de entulho. É assim mesmo, né? Não tem como andar pela calçada. É impossível. Quando não é entulho, é uma árvore plantada bem no meio da calçada. Eu tento ver aonde tem um acesso para a calçada. Aí, quando tem um acesso, mesmo que seja longe, eu vou lá e faço todo o trajeto para estar indo, pelo menos, até na porta. Na verdade, é um acesso de uma garagem, né? Não é para um cadeirante, né? Não, não é próprio para um cadeirante. Eu aproveito do carro. E, às vezes, as calçadas também não ajudam. Olha só. Bem estreita, né? Chega a ser perigoso. Ah, sim. Já aconteceu. Deu quase cair. Como que você faz para entrar aqui? Não, é sempre ser atendido na porta. Como diz outro ditado, né? Matar um leão por dia. José Carlos tem 30 anos de idade e, quando precisa fazer algo no centro de Araçatuba, procura vir acompanhado. Até mesmo nos locais com piso tátil, como a Praça Rui Barbosa, José Carlos encontrou dificuldades decorrentes da falta de manutenção nesses pontos. Mais para cá, aqui, para você... Isso. Vamos acompanhando, então, o piso tátil, para a gente ir até o calçadão. Ele não está tão destacado como deveria. Ah, não. Então, não está bom do jeito que está. Não consegue achar o fim do piso tátil ou o começo dele. Não tem uma indicação que nos oriente em relação a isso. Ele está muito gasto já. É, até porque, quando você calça um sapato, um tênis, um chinelo, qualquer coisa, você não percebe muito. Perde a sensibilidade dos pés, né? Portanto, ele teria que ser muito mais destacado, igual quando você vai a uma agência bancária. Então, aqui, a gente parou, na verdade, porque eu falei para você que tinha faixa de pedestre, aqui do lado, porque pelo piso tátil não tinha como saber. Porque, para você ter a faixa de pedestre, o piso tátil deveria estar assim, ó, nessa posição. Em vez de ele ficar todo reto, porque até você achar a faixa de pedestre, você teria que ir até o final e depois voltar. Então, tem um pouco de desconforto até nisso. Está tudo quebrado. Ouviu alguma coisa? Não funciona. Nada. Está desativado. Quer dizer, o que tem não funciona. Apesar de existir lei que busca estabelecer normas e critérios básicos para promover a acessibilidade aos portadores de deficiência e pessoas que apresentam mobilidade reduzida, foi possível constatar que em Araçatuba, como em muitos municípios do interior paulista, a violação dos direitos é real. Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação elaborou um projeto de instalação de acessibilidade, mas que a execução está em fase de licitação, que pode durar em torno de 45 dias. Após essa fase, a empresa terá 180 dias para a execução do serviço. Enquanto isso, para muita gente, a insegurança na locomoção continua e a esperança de um sonho ser concretizado também. Não é só a questão do deficiente visual do cadeirante, é a questão do transporte da pessoa se locomover. Aqui, é fundo esse buraco. Eu afundei a minha bengala aqui dentro. Viu? Olha aqui. Está vendo aqui embaixo? Foi a bengala, mas poderia ser seu pé. Poderia ser meu pé. O meu maior sonho seria que fosse uma cidade mais humana também, e que a população se conscientizasse de que nós, deficientes visuais e deficientes físicos, também temos direito de se locomover com tranquilidade e sem restrição. É o direito de ir e vir que fica comprometido, pessoal. É uma situação que nós mostramos várias vezes aqui no nosso SBT interior. Não é só questão também de quem tem algum tipo de deficiência não. Quem tem mobilidade reduzida, como os idosos, por exemplo, também são prejudicados por conta disso. Os ônibus não são todos que contam com acesso universal para cadeirantes, por exemplo. As ruas, como nós mostramos, em toda a cidade estão desse jeito. A gente pegou Arassatuba como exemplo, mas isso se repete em outros municípios aqui da região. Na verdade, a regra são os locais que encontram acessibilidade, porque a maioria está numa situação complicadíssima e o povo precisa, precisa mesmo de uma estrutura completa para que consiga ir e vir sem precisar da ajuda de ninguém. Não é o que a gente está vendo. O Brasil está muito atrasado, muito atrasado mesmo quando o assunto é acessibilidade, tanto na parte pública, nas ruas, avenidas, também acessos a prédios públicos, quanto na iniciativa privada. Tem muitas empresas que não têm acesso universal para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, não tem a comunicação tátil para deficientes visuais. Enfim, tem muito o que avançar e, claro, a gente continua sempre acompanhando e sempre fazendo essa cobrança aqui no nosso SBT interior, afinal isso é fundamental para a vida de pessoas como essas que nós mostramos aí na nossa reportagem.